Agora a gente muda de assunto para falar que chegou ao fim a paralisação dos servidores do IFSC, o Instituto Federal de Santa Catarina. As atividades devem ser retomadas em todos os campos e na reitoria na próxima segunda-feira. O acordo entre grevistas e o governo federal foi firmado hoje. A Susan Rodrigues vai trazer para a gente agora as informações ao vivo. Boa noite para você, Susan. Retornam todos os servidores na próxima segunda-feira. Maravilha, Sibeli, uma boa noite para você e para quem nos acompanha. Mas o retorno das aulas, de acordo com o que foi publicado pelo Instituto Federal de Santa Catarina, deve ser definido, então, pela gestão de cada campos. Aqui na capital, a definição foi que as aulas retornam no dia 3, na próxima quarta-feira. Isso, de acordo com o colegiado do campus de Florianópolis, foi decidido por conta da organização dos estudantes em relação ao retorno das atividades. Já os ajustes no calendário acadêmico, esses devem ser feitos, então, pelo Conselho Superior do Instituto. Já tem uma reunião agendada para o dia 8 de julho e vale lembrar que o IFSC, então, suspendeu o calendário acadêmico e, por isso, essas definições devem ser feitas, então, dia 8. Foram assinados no dia de hoje os termos de acordo de reposição de atividades no Instituto. Essa reunião foi iniciada ontem e terminou hoje, ao meio-dia, com a decisão, então, do fim da greve no Instituto Federal de Santa Catarina. Essa greve que iniciou nacionalmente no dia 3 de abril, nas universidades e institutos federais, totalizando, aí, mais de dois meses e meio de atividades paralisadas. Agora, claro, a gente segue acompanhando essa retomada das aulas, viu, Sibeli? Obrigada, viu, Susan? Informações.